Já pensou em ganhar dinheiro não fazendo nada no seu celular? Isso parece mentira, isso parece impossível, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar que isso sim é possível e você vai fazer isso hoje. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Paulo Galera e bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo muito bom onde você pode ganhar dinheiro no seu celular sem indicar ninguém e literalmente não fazendo nada. É um aplicativo gratuito que eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês poderem estar baixando e é muito simples de se usar e não tem segredo nenhum. Antes de começar, só quero me apresentar. O meu nome é Paulo e aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia, aos meio-dia. Então meio-dia eu vim aqui explicar pra vocês como ganhar dinheiro com a internet, como usar aplicativos onde vai te gerar alguma renda usando apenas a internet, o seu celular ou um computador navegador, o que você quiser, apenas a internet. É o seguinte pessoal, o aplicativo é esse aqui que está aparecendo pra vocês. Esse aplicativo vai funcionar da seguinte forma. E pode ver aqui que eu tenho um saldo ali de 0,02 USD e eu tenho ali alguns números ali embaixo que eu já vou explicar pra que servem esses números e como eu fiz pra começar a ganhar com o aplicativo. Eu baixei esse aplicativo há pouco tempo, eu já até tinha trago um vídeo dele há muito tempo atrás. Eu tive que apagar um monte de aplicativos no celular por falta de espaço, porque eu tenho muito aplicativo baixado aqui nele. Só que é o seguinte, eu baixei aqui de novo, criei outra nova conta e da partir de ontem pra hoje já começou a rolar aqui e funciona muito simples. Você vai ver aqui que tem essa telinha inicial. Aqui já mostra tudo que você precisa saber pra você ganhar dinheiro no aplicativo. Ele já mostra o saque mínimo, o quanto você precisa pra estar registrando um saque mínimo aí. O saque mínimo é de 5 dólares, aparece ali embaixo do requisitar pagamento. Ainda não tem os 5 dólares, então provavelmente esse saque é feito pelo PayPal, que normalmente é o PayPal que aceita dólar, tá bom? Então aí cobra uma taxinha, ou se for pelo Pix, ele vai cobrar uma taxa até realizar novamente alto. Então preste atenção nisso. Se tiver opção de sacar pelo Pix, tente sacar pelo PayPal, porque o PayPal tira bem menos taxa do que o Pix de conversão de dólar para real. É aqui ó. Pode ver ali que aparece uma quantia de internet, e aqui aparece pra me compartilhar internet. E isso funciona de que forma? Pode ver ali que eu compartilhei 0,0, 116 GB de... Nossa, acho que isso aqui dá uns 116 KB, por causa que acho que se fosse 100 ali seria 1 Mega, e 1 ali seria 1 Giga, mas acho que foi 116 KB que eu compartilhei. Pode ver ali que o Share Internet já tá ligado, que isso significa que já tá compartilhando a internet. Só que esse aplicativo fica ativo se ele estiver aberto. Não necessariamente aberto com a tela aqui, tá bom? Você pode deixar aberto e fechar ele, e só vir aqui e minimizar ele, deixar ele aberto ainda aqui no celular. Ele vai compartilhar a sua internet, e vai transformar a sua internet em dinheiro. Então ele vai compartilhar a sua internet, pode ver que eu compartilhei foi Wi-Fi, eu não compartilhei dados móveis, não gastei dinheiro compartilhando isso. Então se você tiver aí no Wi-Fi, perfeito, você vai compartilhar muito mais fácil. Agora se você tiver dados móveis, isso não vai compensar, porque o valor não vai compensar o do outro. Se você colocou ali, por exemplo, antigamente, você colocava 10 reais de crédito, vamos dizer assim. Vai dar ali, com algumas promoções e tudo mais, vai dar 10 gigas de... 10 gigas de internet. 10 gigas, 200 GB, tanto faz. Não vai valer o valor. Então você não vai ganhar 10 reais em gastando tudo isso. E isso é uma forma ali de você... tipo um cashback de internet. Então você tá fazendo com Wi-Fi, você literalmente não perde nada. Claro que você ainda tem que pagar a internet, mas você pode fazer o quanto você quiser por um mês, até você pagar a internet de novo. Então, apenas deixando o aplicativo no seu celular, você não precisa usar, então você não precisa fazer nada. Deixou a opção Share Internet ativada, ele já vai começar a transformar a internet que você tá compartilhando em dinheiro. Isso vai demorar um tempinho, tá bom? Vai requisitar um tempinho pra você tá deixando o aplicativo aberto, mas como eu falei pra vocês, é um aplicativo onde você não precisa usar, você não tem esforço nenhum. É um aplicativo onde você baixa, funciona praticamente como o Rony Game, tá bom? Esse aqui também, ó. Nesse aplicativo, eu quero até fazer um 2 em 1 aqui no vídeo. Os dois funcionam da mesma forma, só que o Rony Game, na minha opinião, é melhor. Por que eu não trouxe o Rony Game? Porque eu já trouxe ele várias vezes aqui no canal, e eu tô até com uns 22 dólares aqui no Rony Game, que eu tenho que criar uma conta no PayPal pra tá fazendo o saque do Rony Game. Então o Rony Game é de 20 dólares, eu já tô com 22 dólares, já posso tá fazendo o saque nele, só que minha conta do PayPal foi bloqueada, eu tenho que resolver esse problema, mas eu não faço por preguiça mesmo. Então, pessoal, é isso, esses dois aplicativos aí. eu vou deixar só o link do primeiro Rony Game, você baixa pelo navegador, tá bom? Todos os Rony Gains que tem na Google Play são falsos, ele não baixa pela Google Play, você baixa ele pelo site deles, que é no navegador, que é no Google Chrome, qualquer, dependendo de qual for. Então, pra baixar, não sei se tem pra iPhone, tá bom? Os dois, não sei se tem pra iPhone. O Rony Game, se eu não me engano, eu acho que tem sim pra iPhone. Agora, pra Android, todos tem. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.